Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like em nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Nesta tarde de sábado no BBB 23 teve mais uma prova safada do Big Brother. Pois é gente, os participantes tem que ficar dançando né e quando a música parar você tem que atravessar essas espumas aí. E depois entrar em um carro, apertar o botão, depois passar pela espuma de novo, entrar em outro carro, apertar o botão e assim vai. E quem fizer em menor tempo ganha. Fim. Nossa. Só isso. Meu Deus do céu, mas quem você acha que vai ganhar essa prova? Deixe no comentário sua opinião, deixa o like e se inscreve no canal. E com mais informações sobre o Big Brother eu volto aqui e informo para vocês. Ah, quem ganhar essa prova aí vai ganhar o carro vermelho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.